Veja como indicar seus alunos do 7º e 9º ano para o processo seletivo do SMART. Acesse processoseletivo.smart.org.br. Na área Sou Educador, preencha suas informações. Depois que realizar a inscrição com seu nome, e-mail e senha, clique em Cadastre-se. Complete suas informações cadastrais como celular, escola, cidade e estado. Informe, neste campo, que você aceita que os alunos de sua escola vejam seu nome na lista de professores e possam indicá-lo como referência no processo seletivo. Ao final do cadastro, será gerado um código de indicação, em caminho para seus alunos. Dessa forma, você poderá acompanhar seus estudantes no processo seletivo e o SMART poderá reconhecer os educadores que indicaram mais talentos para essa oportunidade. Acesse agora processoseletivo.smart.org.br e faça já seu cadastro. SMART. Transformamos talentos em protagonistas do futuro.